e vamos estar utilizando ele para articular os dedos do cinco aqui no dó e depois a gente vai ficar aqui com cada um desses dedos a mão direita vai estar aqui cada um com uma tecla um e daí vamos trabalhar num tempo quartenário como assim ó em dois três quatro estão ciclo quartal tá terminando a gente volta de novo essa contagem então fica assim o exercício a gente bate junto tá 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 muito simples depois você vai acrescentar dedo 3 e o dedo 1 vai ficar 1 3 5 ó 3 2 muito simples tá uma outra coisa que eu quero é que você tente fazer tipo como se fosse segurando uma bola deixa a mão um pouco mais arcada para cá tá vai cantando e fala teclas de sua música de plantão eu sou Gabriel teclarista e pianista aí se você tá curtindo esse tipo de vídeo já deixa o seu like para estar ajudando fortalecendo aqui a família eu quero que você comente aqui embaixo para mim saber o que que você tá achando esses vídeos e não esqueça de estar compartilhando esse vídeo cara vai ajudar muito impulsionando mais e aqui você aprende esses tipos de assunto como tocar teclado como tocar piano com técnica com harmonia esses assuntos e muito mais eu abordo melhor todo esse tipo de conteúdo no meu curso tá é onde você vai aprender a tocar de ouvir harmonia improviso como tocar dentro de uma banda e toda esse compilado eu vou deixar o link abaixo tá clique lá e você já vai ganhar desconto você compartilha essa mensagem esse vídeo com seus amigos para que cada vez mais esse canal venha a crescer e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma